Grupo Armado Islâmico Ansardine retira a oferta de cessar fogo. A 21 de dezembro, os elementos deste grupo, juntamente com o movimento separatista Tuareg MNLA, dispuseram-se a negociar o cessar das hostilidades com o governo do Mali. Este anúncio seguiu-se uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, que aprovou o envio de uma Força Armada Internacional para o Mali, a fim de expulsar os rebeldes islâmicos que ocupam o norte do país. Desde a tomada de Gao, no norte do Mali, diz que os grupos radicais impuseram a lei islâmica nos territórios sob seu controlo. O anúncio do grupo Ansardine coincidiu com um apelo lançado por três diplomatas argelinos que se encontram reféns de um grupo radical islâmico. Os três reféns apelaram ao presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, para negociar com os rebeldes, a fim de garantir a sua libertação. Os diplomatas argelinos foram raptados em abril, quando a localidade de Gao passou para o controle de separatistas Tuaregs, mais tarde expulsos por radicais islâmicos. Obrigado. Obrigado.